Tchau. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém! Atletas, eu gostaria de agradecer para o seu apoio para o seu apoio e para o seu apoio. Gilberto Garcia, Parent, Ariel, Zuniga, James Schaefer, Parent, Steve Schaefer, Cole Schaefer, Marshall Ripa, Parent, Jonathan Amber Trissett, and Sean and Joey Irvets. Kurt Lewis, Parent, Crystal Lewis, and Kurt Lewis Jr. Liam Kasson, Parent, Jeremy, and Cassius Krasen. Riley Foster, Parent, Olivia Root, Adam Root, and Justin Foster. Connor Rootke, Parent, Kim and Justin Rootke. Jake Pennywell, Parent, Jamie Pennywell and Leslie Pennywell. Nolan Quarney, Parent, Pete and Ryan Quarney. Elezaia Quarney, Parent, Rebecca Brown. Thank you and enjoy your night with your child. He is so fahing with Mount Turismo in this movie. We are recording today. I wanna go! We are excited for a little girl here. Amém. 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.